Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo e bora pra mais um tempo. Demor. E esse daqui... Tá, dispensa explicações e conceitos. Só vou deixar rolar. Esse daqui... Esse aqui nós zerou, papai. Nós virou ele. Assim, ó. Na bruta. Tá, dispensa. Tá, dispensa. Tá, dispensa. Tá, dispensa. Tá, dispensa. Tá, dispensa. Música Música Ai ai, maravilhoso este jogo. Maravilhoso. Estou sabendo que vai sair um remake, mas parece que é um crossover de outro título. Ai, Maria. Aí já não é a mesma coisa. Podia sair um remake do gráfico de hoje. Maria, sai para Play 5, Xbox Series X. O mesmo jogo, o mesmo jogo. Só faz com uma qualidade de gráfico melhor. Tipo o Final Fantasy Remake. Nossa senhora, esse é um puta jogo. Tchau. 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 Ah sim, é o chave grande, galera! Não tinha lembrado da chave que acompanha uma foto, que pega aleatório que não mostrava um bicho. Vamos lá matar eles. Matar eles! Vamos lá! Isso! Eu acho que tinha uma parada de roteiro! Vem uma parada! Curtir? Esculpa! Aperta no rápido... Ehi, ehi, ehi... E não vailler. Bem, eu não bathro... Não, não, não! Que eu talvez me entrei a vida! Não, não. Eu não acho que eu não vou embora. O que é? Não, não! Ah, não sei se é que ele tá fazendo isso aqui. Ah, deve estar bem possível agora... Aqui! Pois tá acertando, mano. Não acho que eu fiz uma cacada aqui. Não acho que eu fiz uma cacada aqui. Lá que eu fiz uma cacada aqui. É, é mais ou menos esse que eu vou mostrar para o canal, só para tomar com a saudade. Mas não é o jogo espetacular. Quem nunca jogou, tenta jogar com o cara da hora aí para essa bagunça. Bem, esse foi mais um demo, bora para a próxima. Tchau, tchau.